Qual a vantagem de uma moto? Bom, tá chovendo, né? Tá chovendo, certo? E a moto você consegue colocar dentro de casa, simplesmente assim, ó. Você não precisa ter uma garagem, você põe na sala de casa. Aí, ó, aqui dentro de casa dá pra mexer aqui dentro de casa, tá certo? Uma das vantagens da moto. A outra vantagem da moto é que você consegue carregar compras aqui, você consegue, é... passar no meio de, por exemplo, de alguns carros, né? Se você estiver na cidade, tá? Tem lugar que você consegue passar entre os carros, tá certo? É mais fácil de mexer, o motor é mais leve, peças mais baratas, mais econômica. Então, tem grandes vantagens em uma moto, tá certo? Pra quem gosta de moto, tanto faz a chuva. Ninguém importa. Uma ótima dica pra você é sempre usar capa de chuva, roupa de chuva, tá? Pra andar na moto. Chegou em casa, guarda a moto, deixa a moto secar. E é isso. Simples assim. Tchau.